7777. Olha, o Piauí contabilizou até maio deste ano 400 casos de estupro de vulnerável. Crime cometido contra crianças e adolescentes menores de 14 anos. Os detalhes, os detalhes na reportagem de Helder Felipe na tela do Patrúlia. O estupro de vulnerável é um crime previsto no artigo 217-A do Código Penal e tipifica qualquer pessoa que mantenha conjunção carnal ou pratique ato libidinoso com menor de 14 anos, com ou sem consentimento. No Brasil, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são mais de 56 mil denúncias por ano, o que dá uma média de 153 casos por dia e 6 a cada hora. Dados divulgados deste ano pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí afirmam que até o dia 31 de maio já foram registrados mais de 400 boletins de ocorrência. Em todo o estado, em 2022, foram 949 denúncias. Já em 2023, subiu para 1.016. Segundo o delegado Hugo Alcântara, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Teresina, existe uma grande subnotificação de estupros. Aqueles casos que não chegam à polícia. Há uma subnotificação muito grande. E a gente tem conhecimento da subnotificação, tem certeza que ela existe. Quando, por exemplo, um indivíduo... Vou lhe dar um exemplo concreto do que aconteceu. Um indivíduo foi preso em flagrante delito por estupro de vulnerável. Após a prisão, outras vítimas, já maiores de idade, pelo menos três, em um inquérito que eu presidi, compareceram à polícia e relataram que também tinham sido abusadas quando eram crianças pelasqueles indivíduos. Também são considerados vulneráveis as pessoas que, por enfermidade, deficiência mental ou que não possam oferecer resistência no momento, não tenham discernimento necessário para a prática do ato. Para esse crime, a lei prevê a pena de 8 a 15 anos de reclusão. Os crimes sexuais, normalmente, são crimes clandestinos que acontecem longe dos holares de testemunhas. Então, a palavra da vítima, ela ganha uma força muito grande em relação a isso. São crimes também que costumam, às vezes, deixar vestígios. Então, a gente já pede o exame de corpo de delito, já escutamos os familiares que têm contato, já tentamos entender a rotina familiar, porque todo crime acontece em um local determinado, em um momento determinado e de uma forma determinada. Hoje em dia, há vários canais de denúncia anônima, as denúncias anônimas são muito importantes para a polícia. A gente filtra e investiga as que têm mais rumo, né? E ela pode ser feita por Disque 100, Disque 180, que são os canais nacionais de denúncias anônimas. A gente precisa parar na vida para entender o funcionamento da nossa mente, do nosso corpo, né? Muitas vezes, o ser humano, ele não sabe, mas ele requer uma situação envolvendo a dopamina, né? E essa dopamina, que é o hormônio do prazer, ela está ligada em várias situações. Só que tem pessoas que canalizam ela do lado errado. Tem maníacos, como esse caso dos abusos, que acabam canalizando essa dopamina para situações totalmente erradas, né? E aí vão vivendo, vão vivendo, fazendo crimes, fazendo perversidades, maldades, porque não sabem como agir diante das necessidades do seu corpo, né? Não que eu queira defender aqui esses estupradores, não. Rigor da lei para esses covardes, né? Que deveriam ser pilares dos seus lares. Muitas vezes são pais, são tios, são avós. Mas são pessoas que nem sequer se compreendem. A gente precisa parar para se compreender enquanto sociedade, para buscar respostas para esse tipo de comportamento. E por que que esses comportamentos são cada dia mais crescentes no nosso meio social? Por isso que as famílias estão cada dia mais dilaceradas. Homens covardes, perversos, que não assumem a sua missão dentro dos lares. E aí, meu amigo, como em qualquer alicerce, né? Você vai montar, fazer uma construção, você precisa ali fazer as fundações, né? As cavas, o alicerce de um lar, muitas vezes é um homem posicionado em Deus. É um homem que está ali, que entrega amor para a sua mulher da forma correta. É um homem que sabe proteger os seus filhos da maneira certa. É um homem que se posiciona. Quando, de fato, uma sociedade é estruturada dessa maneira, cada um conhecendo o seu papel, assumindo ali as suas fragilidades, mas avançando em amor, em perdão, a gente cresce como um todo enquanto sociedade. Mas quando não, a gente vai perecendo pessoalmente e pluralmente também. Porque quando é que a gente vai atrás de uma sociedade melhor, se os nossos valores pessoais estão falidos, se você não ama mais o próximo, se você não respeita os seus filhos, se você não respeita as pessoas que tem no seu lar, como é que nós vamos lutar por um mundo melhor lá fora? Como é que nós vamos cobrar isso da nossa classe política? Se nós, como seres humanos, estamos apodrecidos mentalmente e socialmente? Aí a gente só acaba reproduzindo esse tipo de comportamento em todos os lugares, né? Então, como sociedade, a gente precisa parar para se repensar, para saber onde é que está o nosso erro, como fazer, como agir para ter lares estruturados, homens posicionados e famílias verdadeiramente fortalecidas. Essa é a minha oração todas as manhãs quando eu acordo. Oro demais por esse tempo e em nome de Jesus nós ainda vamos viver. Eita, meu pai amado, deixa eu vir para cá.